O Espírito colunzione ma consagrato, lo Espírito ma mandato, ad annunciarei moveri, un lieto messaggio di salvezza. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vaticano News e Vaticano Mídia passam a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro a Santa Missa com ordenações sacerdotais presidida por sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês nesta transmissão, Padre Alexandre Borati Favreto e Jackson Herbe. Bom dia, Padre Alexandre. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Vaticano. Saudamos também a todas as emissoras que a partir deste momento, estarão sintonizadas conosco, em particular a Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, TV Aparecida, Rádio Fé e Luz de Campinas, o app TV SOS Vida, também o app TV Tropicana da Paraíba, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, e mais emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil e no continente africano. Nossa saudação também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais e pelo nosso canal YouTube. A processão de entrada neste momento, com a música O Espírito do Senhor, e agora com o Papa Francisco, enquanto o coro da Capela Sistina, também o coro da Diocese de Roma que animam essa celebração. Temos hoje a ordenação de 19 sacerdotes, recordando a maioria deles italianos, mas temos também um dos novos sacerdotes, proveniente do Peru, outro do Haiti e outro do Japão. São pertencentes a três institutos aqui de Roma, o Pontivício Seminário Romano Maior, também o Colégio de Ocesano Redentores Mater, e a Fraternidade Sacerdotal dos Filhos da Cruz. Justamente por estarem aqui em Roma, serão ordenados pelo seu bispo, caso Papa Francisco, o bispo de Roma, a Pátria Alexandre. Muito significativa esta ordenação sacerdotal no dia de hoje, em que nós celebramos também o chamado Domingo do Bom Pastor. Esses rapazes querem configurar a sua vida, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto hoje, neste evento, que tem uma importância pessoal e também eclesial, eles vão diante do Santo Padre e Papa e dos seus bispos fazerem as suas promessas, serem ordenados para servirem a Igreja e com a Igreja o povo de Deus, no anúncio de Jesus Cristo, no anúncio do Reino de Deus, para poderem assim colaborar com a verdade, com o caminho e com a vida que é Nosso Senhor Jesus Cristo. e perdermi te, Simone, e o seu perdão. Purifica o meu cuore e anúncio aos homens e os componentes da procissão, à medida que se aproximam antes do altar, fazem a sua referência. A incensação tem esse significado importante que é simbolizar a oração do povo de Deus que sobe até a Santíssima Trindade. É um momento sagrado, é um momento santo. E nós, como seres de ritualidade, de símbolos, neste símbolo da incensação, queremos que as nossas preces cheguem até Deus. O sírio pascal simboliza a presença do Cristo ressuscitado e nós queremos que, com esse gesto da incensação, significar, portanto, as nossas preces que por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador, ressuscitado, presente entre nós e na igreja, se elevem a Deus. O Papa, então, incensando os candidatos, significa essa prece que chega, que vai junto de Deus pela vida de cada um deles. Eles querem entregar a sua vida a Jesus, querem servir a igreja e esta é a nossa oração nesta manhã, que eles consigam configurar a sua vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida seja esta oblação, essa oferenda agradável a Deus, que sobe como a fumaça desse incenso e que façam que a vida deles possa se assemelhar à vida de Jesus Cristo, no amor ao próximo, na edificação do reino de Deus, no serviço à igreja, que é povo de Deus, que a sua vida possa ser essa vida orante e servil, desejada por Deus para cada um deles, que os convida, os convoca hoje a assumir o ministério presbiteral. Acordamos também que os ritos iniciais e a liturgia da palavra prosseguem, como de costume, até o Evangelho. a tua palavra de salvezza, O Espírito do Senhor o Espírito do Senhor é su de mim, o Espírito do unção e vai consacrado, o Espírito do Senhor e vai mandado O Papa agora teja o altar e também irá incensar. O altar é a presença de Jesus Cristo, significa o sacrifício da cruz e ressurreição para a salvação da humanidade. O incenso também, como fumaça que se eleva a Deus, tem o significado de nos fazer adentrar ao mistério. Quando existe a fumaça, a visão é turva, o mistério de Deus por vezes é difícil de se ver. No entanto, como mistério, é mistério que se revela aos poucos, como a fumaça do incenso vai se abrindo, vai se revelando de modo que nós podemos enxergar ali o mistério da nossa salvação. O Papa incensa também Maria, Maria a presença da igreja, é símbolo da igreja, serviu, que acompanha e gesta o Cristo para a humanidade. Neste momento, portanto, com o rito da incensação, as preces se elevam e o mistério de Deus vai sendo revelado através dos belos ritos litúrgicos que vão nos falando da história da salvação pessoal e comunitária. Nosso Deus é o Deus conosco, encarnado, para nos salvar. Amém. Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora o canto do Kili. 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 Amém. 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 Pregamos. Deus eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora passamos à liturgia da palavra, primeira leitura que será proclamada em italiano por Pierangela Casério, do Seminário Romano. Será extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14, 43 a 52. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram na Antioquia da Apicite. Entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. E com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos na vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônia. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99, os cantores do Coral de Ocesano. Salmo 99, os cantores do Coral de Ocesano. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora teremos a segunda leitura que será proclamada em italiano por Susana Vatma do Colégio Redentores Madre, extraída do Apocalipse de São João, capítulo 7. Leitura do livro do Apocalipse de São João. E o João viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono e lhe prestam de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono se abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor ardente. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora a aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Papa então prepara o incenso para a proclamação do Evangelho. Ele irá à frente do Evangelho, preparando os caminhos para a proclamação da Palavra de Deus, que será inclusive proclamada posteriormente por esses que hoje serão ordenados, serão servidores da Palavra, da Eucaristia, configurando assim a sua vida, a vida de Jesus Cristo, Verbo Eterno, Palavra do Pai encarnado, para a salvação da humanidade. O Diácono pede a bênção ao Santo Padre para a proclamação da Palavra de Deus. E Antífona da Aclamação, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O Diácono conduz a Sagrada Escritura até o Ambão, da onde será proclamado o Evangelho. Aclamação, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas e as minhas ovelhas e as minhas ovelhas e as minhas ovelhas. Aclamação, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e 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 as minhas ovelhas. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Diácono incensa a Palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai que me deu estas ovelhas É maior que todos E ninguém pode arrebatá-las Da mão do Pai Eu e o Pai somos um Palavra do Senhor Eu e o Pai Recordemos que até o Evangelho A celebração seguiu o rito comum E agora nós teremos O rito de coordenação de presbíteros Que irão aproximar-se Os que vão ser ordenados presbíteros E agora nós teremos Macoto Otta E agora nós teremos Claudio Pianigiani E agora nós teremos Giuseppe Vattimo E agora nós teremos Tommaso Fontana E agora nós teremos Goran Kuhner E agora nós teremos Giovanni Maggioni Mateo Mussi Michele Reschini Francesco Maria Sametti Massimiliano Maria Spezia Andrea Vignati Joseph Joni John Larry Flores Painafo Ecco-me. Beatíssimo Padre, Santa Madre Chiesa, que, Pai, Santa Mãe, Igreja, pede que ordenes para a função de presbíteros esses nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvidos responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nossos salvadores, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterato. Tanto Cadeau, figário do Santo Padre para a Diocese de Roma, de Donates, apresentou o pedido ao Santo Padre. E agora a Assembleia responde, graças a Deus. Teremos agora a homilia do Papa Francisco. recordamos que são 19 os ordenandos nesta celebração presidida, naturalmente, pelo Bispo de Roma. queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, estamos para ordenar presbíteros esses nossos filhos, com satisfação com tais entre vossos amigos ou parentes, considerai, pois, com atenção o cargo a que vão ser elevados na Igreja. Ainda que todo o povo de Deus seja em Cristo um sacerdócio régio, o nosso sumo eterno sacerdote Jesus Cristo, escolhe alguns discípulos para exercer em seu nome publicamente na Igreja, ofício sacerdotal em favor da humanidade. O próprio Cristo, como o Pai o enviar, enviou alguns apóstolos ao mundo a fim de continuar por meio deles os seus sucessores, os bispos, sua função de mestre, sacerdote e pastor. E os presbíteros são cooperadores dos bispos, pois, unidos a ele na função sacerdotal, são chamados ao serviço do povo de Deus. Esses irmãos, após prudente, depois de muitos anos de reflexão, reflexão do ouro, reflexão dos superiores, após anos de exame, prudente exame de seus superiores e daqueles que os acompanharam neste caminho, hoje se apresentaram para que eu confira a eles a ordem sacerdotal. Eles serão configurados a Cristo, sumo eterno sacerdote, serão consagrados. como vêm verdadeiros sacerdotes da Nova Aliança, do Novo Testamento, para pregar o Evangelho, apacentar o povo de Deus e celebrar o culto divino, principalmente no sacrifício do Senhor, isso é a Eucaristia. Quanto a vós, fratelli e filhos caríssimos, quanto a vós, irmãos, filhos caríssimos, sereis ordenados presbíteros, considerai que exercendo o ministério da Santa Doutrina, que vês cumprir no Cristo Mestre a vossa função de ensinar. Não é uma associação cultural? Não é um sindicato? Não. Vós são partícipes do ministério de Cristo. Dispensem a todos a palavra de Deus que vós mesmos recebestes com alegria. Por isso, meditem assiduamente na palavra do Senhor para crer naquilo que vocês leram, ensinem o que vocês acreditam e pratiquem aquilo que vocês ensinaram. Nunca se pode fazer uma humilha, uma pregação sem muita oração, com a Bíblia em mãos. Não esqueçam isso. que seja, portanto, vossa pregação alimento para o povo de Deus, de modo a edificar-se a casa de Deus, e sua igreja, pela palavra e pelo exemplo. Homens de oração, homens de sacrifício, para que com a palavra e o exemplo da casa de Deus, que é a igreja, e continuem assim a obra de Cristo. mediante o vosso ministério, o sacrifício espiritual do Fedele, vem a ressaltar o peito, porque com o conjunto do sacrifício espiritual dos fiéis, que atingem a plenitude, unindo-se ao sacrifício de Cristo, que por vossas mãos oferece-se sobre o altar aos celebrados, os sagrados mistérios. estejam atentos na celebração da Eucaristia. Reconheçam, portanto, aquilo que vocês fazem. Imitem o que vocês celebram. porque participando do mistério da morte e a ressurreição do Senhor, os esforceis por mortificar o vosso corpo, fugindo dos vícios para viver uma vida nova. O Senhor vos salvou gratuitamente. Ele mesmo disse, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebesses. A celebração da Eucaristia é o sumo da gratuidade do Senhor. Por favor, não a surgem com interesses mesquinhos. Incorporando seres humanos ao povo de Deus pelo batismo, pelo sacramento da penitência, em nome de Jesus Cristo da igreja e aqui, por favor, eu peço a vocês não se cansem de serem misericordiosos. Misericordiosos. Mas, Padre, como Jesus foi misericordioso com nós, com todos. Com os olhos santos, com o olho santo vocês darão, levarão conforto aos enfermos. Percam tempo em visitar os doentes, os enfermos. Ofrecendo as diversas horas do dia louvor e súplicas e ação de graças, não só pelo povo de Deus, como por todo o mundo, lembrai-vos de que fosses escolhidos dentre os seres humanos e colocados a serviço deles nas coisas de Deus. Exercem isso, desempenhar, e portanto, com verdadeira caridade e contínua alegria, com sinceridade a obra sacerdotal de Cristo, unicamente voltados a agradar a Deus e não a vocês mesmos. alegria sacerdotal somente se encontra nesse caminho, buscando agradar a Deus que nos elegeu. Finalmente, querêssemos irmãos, participando da missão do Cristo pastor e chefe, procurai unir-nos em uma única família, essa proximidade própria do sacerdote, próximo a Deus na oração, próximo ao bispo que é o vosso pai, próximo ao presbitério aos outros sacerdotes, como irmãos, sem espelar um a outro e vicini ao povo de Deus. Sem espelar um a outro e próximos ao povo de Deus. E tem dias sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor que não veio para ser servido, mas para servir e para buscar e salvar o que estava perdido. A homilia, portanto, do Santo Padre que com alguma improvisação seguiu a homilia ritual para a ordenação presbiteral. E agora teremos o propósito dos eleitos. Os eleitos que se levantam permanecerão em pé diante do bispo de Roma que interroga todos juntos. Acordamos que concelebra com o Santo Padre seu vigário para a diocese de Roma ao cardeal de Donatis. Serão feitas cinco perguntas correspondentes às promessas de cada um dos eleitos. Promessas ao Ministério Presbiteral. Caros filhos, antes de ingressar-des na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este cargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Sim, eu quero. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o Ministério da Palavra proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Sim, eu quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sagrado sacrifício da Eucaristia para louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da Igreja? Sim, eu quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Sim, eu quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Sim, com a graça de Deus. agora cada um dos eleitos se aproxima do Bispo de Roma ajoelha-se coloca as mãos postas dentre as do Bispo aquele que é eleito faz o seu juramento de fidelidade ao seu Bispo para o exercício do Ministério Pastoral. Prometes respeito e obediência a mim e aos seus sucessores? Sim, prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduz a sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos seus sucessores? prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduz a sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? o prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduz a sempre mais à perfeição. Prometes a mim e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, prometo. Deus que te iniziou a te a sua opção para o bambino a porto e a compimento. Prometes a mim e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, prometo. Deus que iniziou a te e a sua opera da bambino a porto e a compimento. Prometes a mim e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Deus que iniziou a te a sua opera da bambino a porto e a compimento. promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales respeito e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales rispetto e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou in te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales rispetto e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Sim, Promete a me e aos meus sucessores filiales rispetto e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete a me e aos meus sucessores filiales rispetto e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete al teu Dio ordinario filiales rispetto e obediência? Sim, lo prometto. Dio que iniziou a te a sua opera da bambino la porto e a compimento. Promete al Vescovo diocesano del teu legittimo superiore filiales respeito e obediência? Sim, lo prometo. Dio que iniciato intele a sua opera da bambino da porto e a cumpimento. Agora todos devem se levantar e o bispo de Roma sem a mitra de mãos postas voltado para o povo diz progamos irmãos e irmãs a Deus Pai Todo Poderoso que derrame com largueza a sua graça sobre estes seus servos que ele escolheu para o cargo de presbíteros. Agora quando os candidatos se prostram diante do altar é entoada a ladainha de todos os santos onde toda assembleia pede a graça de Deus para os candidatos. A Sousa Maria Mare Elena Ara Pranavis Felicai Ara Pranavis Ampli Angeli Vene Ara Te Pranavis I Ioannes Baptismi Ara Pranavis Ampli I Ara Pranavis Ampli Te Padre Ara Te Pranavis Rupi André Ara Pranavis Ampli 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 Pranavis Ampli Ampli Ara Pranavis Ampli Amém. 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 Agora terminada a ladainha do Santo Padre de Deus. Ouvindo o Senhor nosso Deus, derramai sobre esses vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons, os que apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora os candidatos se levantam. Até então estavam prostrados diante do altar, durante a ladainha. Recordamos que na liturgia de ordenação sacerdotal omitem-se as preces comunitárias, sendo portanto substituídas pela ladainha. Agora a imposição das mãos e a prece de ordenação. Cada um se ajoelha diante do Bispo de Roma, que permanece de pé diante da cadeira com a mitra, impondo suas mãos sobre cada um. A matéria essencial do sacramento da ordenação presbiteral é a imposição das mãos e a prece de ordenação, que é o que nós estamos celebrando nesse momento com o Papa Francisco e os candidatos. A prece de ordenação e a imposição das mãos pedem a infusão do Espírito Santo aos candidatos, aos eleitos, para o exercício do ministério presbiteral. Portanto, neste momento, Santo Padre Papa, o Bispo de Roma, com a plenitude dos dons do Espírito Santo, concede a graça do mesmo Espírito Santo, imprime caráter sagrado nestes eleitos para o exercício do ministério presbiteral. Portanto, a eles, neste momento, está dando a graça do Espírito Santo para servirem à igreja, ao povo de Deus, para configurarem a sua vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através do exercício do ministério presbiteral. Portanto, neste momento, nós temos a matéria essencial do sacramento, com a imposição das mãos e, logo mais, a prece de ordenação. Portanto, nós temos a matéria essencial do sacerdote, recordando que são 19, os 9 sacerdotes, a maior parte deles italianos, mas também temos um haitiano, um peruano, um japonês e também um jovem vindo da Croácia. Pertencentes ao Pontifício Seminário Romano Maior, ao Colégio de Ocesano Redentores Mater, minha Fraternidade Sacerdotal dos Filhos da Cruz. Significativo este momento, que logo após a súplica intercessão dos santos, através da ladainha, da prece litânica, nós agora estamos com o Santo Padre, com os candidatos, neste momento forte e alto da ordenação presbiteral, em que eles recebem a graça do Espírito Santo para configurarem a sua vida a Cristo e também para que, através da intercessão dos santos, que conseguiram, que atingiram a configuração de sua vida, possam eles, a exemplo dos santos, seguir os passos de Jesus. Portanto, aqui nós estamos já contando com a intercessão da Igreja Celeste para o caminhar da Igreja Peregrina neste mundo, que está confiada ao Santo Padre e Papa, como seu Pastor Maior, aos bispos e também aos padres para a condução e serviço ao povo de Deus. Obrigado. 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 Após a imposição das mãos, os presbíteros permanecem em torno do Bispo de Roma até o fim da prece da ordenação. Agora, se ajoelham novamente no tapete colocado diante do altar, e também quem põe as mãos neste momento são os presbíteros. A imposição das mãos pelos presbíteros é a causa do espírito comum e semelhante do clero. Nesse momento, então, eles estão destinando a esses sacerdotes também a graça presbiteral. É interessante que o rito de ordenação nos revela o seu significado. A ordenação presbiteral tem essa importância pessoal para cada um deles, mas a importância primeira é a eclesial. Esses que hoje são ordenados presbíteros estão sendo acolhidos na ordem presbiteral. Portanto, vão compor um presbitério. O ministério presbiteral, o serviço do padre, nunca é realizado isoladamente. É realizado em comunhão com a Igreja Universal, com o Santo Padre e o Papa, com a sua igreja particular, ou então, junto ao seu instituto religioso, mas sempre em comunhão com o Bispo de Ocesano. Portanto, essa imposição das mãos também por parte dos demais sacerdotes presbíteros evoca a acolhida destes que hoje estão sendo ordenados na ordem presbiteral. Para esse serviço comum à Igreja, para esse trabalho de comunhão com relação à santificação do povo de Deus ao ensinamento, ao governo, revela-se aí o caráter comunitário deste sacramento, que não será executado individualmente, mas em comunhão com todo um presbitério que eles agora vão compor no serviço a Jesus Cristo, ao Reino de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, a imposição das mãos por parte do Santo Padre e o Papa, é essa destinação, concessão da graça e dons do Espírito Santo para o exercício ministerial, portanto, em comunhão com o seu presbitério, repletos da graça do Espírito Santo, poderão assim exercer o seu serviço à Igreja, ao povo de Deus, na orientação, santificação e governo deste mesmo povo. Acordamos que os sacerdotes que impõem as mãos nos ordenando são superiores justamente dos seminários dos quais provém os novos sacerdotes. É um momento de memória agradável para todos os sacerdotes, uma vez que é o Domingo do Bom Pastor, e nós estamos celebrando a ordenação destes 19 novos presbíteros para a Igreja. Portanto, todos os padres hoje, nessa celebração, renovam também a sua feliz memória da sua própria ordenação, em que também receberam a imposição das mãos, a prece de ordenação, foram acolhidos na ordem presbiteral, e renovam assim essas suas promessas de servir a Deus, a Jesus Cristo e ao seu povo na Igreja. Amém. 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 celebrar e que eles dizem o seu sim. A primeira delas com relação à colaboração da ordem episcopal e no serviço pastoral. A segunda delas no desempenho ao ministério da palavra, no anúncio da palavra, na proclamação e vivência do evangelho, proclamando a palavra de Deus e vivendo aquilo que é proclamado, se propondo a fazer da sua vida uma continuidade do anúncio do evangelho através da sua prática pessoal e das práticas pastorais. A terceira pergunta ao qual os candidatos dizem o sim é com relação à celebração da Eucaristia e demais sacramentos. A Eucaristia como fonte e ápice de toda a igreja, como irrenunciável momento de importância na vida diária de todo sacerdote que o padre se propõe a celebrar em vista do bem do povo de Deus e também em vista do exercício do seu ministério presbiteral. A Eucaristia portanto como aquele alimento salutar e irrenunciável e também a celebração dos demais sacramentos. Em especial ali é recordado o sacramento da reconciliação, a confissão e a misericórdia de Deus. O quarto, o quarto propósito do eleito é com relação ao dever da oração pessoal, o sustento da oração pessoal, como a espiritualidade que move ao exercício pastoral. O Papa ali na homilia nos recordou que o exercício pastoral e também a homilia deve ser realizado com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus portanto muito próximo e isso parte da oração, da espiritualidade pessoal que o presbítero deve desenvolver, deve processualmente fazer com que vá avante junto a Deus. E a quinta pergunta em que o eleito se propõe a realizar é a configuração de sua vida a Jesus Cristo. Interessante que logo após essa quinta pergunta já temos ali o juramento e a ladainha, ou seja, essa configuração à vida de Jesus passa pela observação das opções e vida dos santos que conseguiram configurar a sua vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através da opção por renunciar a todo tipo de maus e vícios e a abraçar as virtudes que vêm da ação do Espírito Santo. Portanto, a ladainha é essa intercessão aos santos para que também os padres possam fazer esse mesmo caminho de santificação no seu ministério pessoal, no seu ministério comunitário, em comunhão com o Papa, com o Bispo e também muito, com muita proximidade ao povo de Deus. Recordamos que estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, nesse quarto domingo de Páscoa, domingo do Bom Pastor à Santa Miss, com o rito de Ordenações Presbiterais. C9, Novos Sacerdotes para a Igreja de Cristo. Amém. Aben Há 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 H assistindo o Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dás crescimento e vigor a todas as coisas. E para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Araão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a setenta homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que, com o auxílio deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão, na plenitude concedida a seu Pai, para o serviço do sacerdote segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz, como hóstia pura, e fez os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores, para anunciar e consumar em todo mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores de que tantos necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós o suplicamos, Pai Todo-Poderoso, constituir estes vossos servos na dignidade do presbítero, renovar em seus corações o Espírito de Santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, de que vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos da vossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através da sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da Terra. Com a graça do Espírito Santo, sejam eles juntamente conosco, fiéis dispensadores do vosso ministério, de modo que o vosso povo renasça pela água na regeneração, ganhe novas forças do vosso altar. Os pecadores sejam reconciliados e enfermos, se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia, em favor do povo a eles confiado, e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo haverão de converter-se em um só povo, para a consumação do vosso reino. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém. 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 Essa oração da ordenação que foi feita enquanto todos os sacerdotes estavam ajoelhados nesse momento. Então, levantam-se e recebem a estola. Eles são agora investidos com a estola e com a casula, significando o revestir-se em Cristo. Portanto, a vida nova que eles estão agora assumindo, a vida nova em Jesus Cristo, lembrando então os escritos paulinos, daqueles que deixam um estilo de vida para abraçar esse novo estilo de vida que é a vida em Jesus Cristo, revestidos de Cristo, em uma vida nova. Vida nova esta de configuração a nosso Senhor e de completo serviço a Deus e ao povo de Deus, que é a Igreja. Portanto, logo depois da prece de ordenação, os ordenados foram revestidos da estola presbiterial e da casula, com que se manifesta exteriormente o ministério que Doravante irão exercer na liturgia. Esse ministério que ainda melhor se explicita através de outros sinais, como a unção das mãos, que é simbolizada a especial participação dos presbíteros no sacerdócio de Cristo também, pela entrega do pão e do vinho em suas mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. A unção das mãos é o significado da consagração presbiteral àquele que vai presidir a Eucaristia, proclamar a palavra, servir ao povo de Deus. A unção, portanto, precede o envio, é aquele ungido no Espírito Santo e enviado para a missão. A missão do anúncio da palavra de Deus, a missão de orientar, guiar, santificar o povo da celebração da Eucaristia, a missão dos sacramentos, a missão, portanto, configurada, a missão de Jesus Cristo, de anunciar o reino de Deus, já em mistério presente na história, até a sua planificação na eternidade. Portanto, nós estamos celebrando, nesse momento, com o Santo Padre, com esses neosacerdotes, o momento da unção e consagração para esta missão específica, junto ao povo, servindo ao povo de Deus, e que, imbuídos do Espírito Santo, transformam a realidade, fazem com que Jesus seja celebrado, seja vivido, esteja presente no meio do povo. É um serviço à Igreja, feito em nome de Deus. É um serviço à Igreja, Logo após a unção das mãos, nós temos aí agora, estava mostrando um outro bispo entregando aos candidatos o cálice com o vinho e a água e a patena com o pão, que são as espécies da consagração eucarística. Aí está sendo entregue aos candidatos e recordando a eles a importância e o significado da celebração eucarística com a entrega do cálice, não só o cálice, é o cálice com o vinho e a água e a patena com o pão para a consagração. Muito bela a oração que é feita durante a entrega do pão e do vinho e que nós podemos aqui reproduzir. Hoje recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a sua vida ao mistério da cruz do Senhor. Amém. 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 Acordamos que o organista nesta celebração é o Monsenhor Juan Paradel. Nós também temos o coral da Diocese de Roma, dirigido por Monsenhor Marco Frisina e naturalmente o coral da Capela Sistina, dirigido por Monsenhor Máximo Palombela. Neste momento o Papa Francisco unge as mãos do sacerdote, agora o sacerdote haitiano, o John Joseph que será designado para sua Diocese de origem. Ele que teve sua formação, portanto, no Pontifício Seminário Maior Romano. Ele que teve sua formação, portanto, no Pontifício Seminário Maior Romano. Ele que teve sua formação, portanto, no Pontifício Seminário Maior Romano. Acompanhamos, então, com o Santo Padre e o Papa e os Neos Sacerdotes O momento da unção das mãos e entrega do pão e do vinho Eles estão sendo ungidos, consagrados para a missão E essa missão envolve, como ponto alto, ápice e origem da mesma missão A celebração eucarística, portanto, esse coligamento desses dois momentos rituais Unção das mãos e a entrega do pão e do vinho Estamos acompanhando e celebrando com eles nesse momento Esse bonito rito que envolve a vida de todo o ministério presbiteral Então, vamos lá! Recebe a oferta do povo santo para apresentá-la a Deus Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar Conformando a tua vida o ministério da cruz do Senhor A bela oração de entrega do pão e do vinho Que é pronunciada justamente pelo cardeal Angelo Dedonats Que é o vigário do Santo Padre para Diocese de Roma Santo Padre, então, acolhe a cada um dos ordenados com o abraço da paz Lhes deseja a paz para esta nova missão que eles agora se propõem a cumprir Fizeram os seus propósitos, foram eleitos Tem a intercessão dos santos, a graça do Espírito Santo Para o exercício desse belo ministério da igreja Ministério presbiteral De celebração da Eucaristia, governo, ensinamento e santificação do povo de Deus Enquanto a troca da paz Do abraço da paz Coral da Capela Sestina Coral da Giocese de Roma Contou a canção Um Só Coração Realmente, um belíssimo momento, um emocionante Um momento, uma alegria para toda a igreja pelos novos sacerdotes É assim, um momento de muita alegria para toda a igreja Uma vez que eles compõem agora a ordem presbiteral Estão a serviço da igreja particular e universal E portanto nós vemos aí o Santo Padre e o Papa também manifestando a sua felicidade Pelo sim desses candidatos Porque deram um sim a um primeiro movimento de Deus Que os chamou, que os convocou para essa bonita missão Junto ao povo Acompanhamos também o abraço de acolhida Por parte do clero Aos neossacerdotes Aqueles que foram agora ordenados Abraço de acolhida Porque, como sabemos, eles agora ingressam na ordem presbiteral Será um trabalho comum, um trabalho em conjunto Na edificação desta mesma igreja Iluminados pelo mesmo Espírito Santo Portanto, um momento bonito aí, ritualizado De unidade entre todo o clero No serviço a Deus e ao seu povo Não é o que você acha o que por são A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realmente um momento belíssimo e esse abraço que era dado realmente com uma grande alegria, com uma grande emoção, depois de anos de preparação. Mas também para nós como povo de Deus, dessa alegria de sentir, de perceber essa alegria que os novos sacerdotes experimentam nesse momento. O entusiasmo é grande porque é a conclusão de um período formativo e o início de um período de serviço. Portanto, ali as esperanças são muito grandes e também a alegria desse momento de celebração. E agora o canto do creio. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E após o creio, passamos para a liturgia e a eucarística. O canto de ofertório, Deus meu, Deus meu. Amém. 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 O oferecimento do pão e do vinho, dons a serem ofertados a Deus e consagrados o esforço humano e também a graça de Deus que os faz crescer, pão e vinho. E nesta oblação temos aí o momento da incensação que nos tem uma dupla recordação. O Salmo 141, a oração do povo de Deus que como a fumaça do incenso se eleva ao Pai mediante Jesus Cristo através do Espírito Santo. E apocalipse 8, em que na missa, céu e terra se encontram, portanto, a liturgia celeste, o reino de Deus que se presentifica já na liturgia. Papa incensa, portanto, as oferendas e o povo de Deus. Amém. Dirige-se agora a imagem da Mãe de Deus e da Igreja. Amém. O diácono agora incensa ao Santo Padre e o Papa Francisco e logo depois aos presbíteros presentes. Amém. E também a todo o povo de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Conselho a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para nos renovarem constantemente e que sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É verdade, é coisa boa e é giusta nosso dever e fonte de salvezza proclamare sempre a Tua glória, ó Senhor, soprattutto esaltarte in este tempo nel quale Cristo, nossa Pasqua, se é imorado. Offrendo o seu corpo sulla croce, diere, complimento e sacrificio antico e donandosi per a nossa redenzione, divene altare, vittima e sacerdote. Por este mistério da plenitude da gioia pascuale, l'umanidade é solta su toda a terra e, com a Assembleia degli Angelo degli Angelo dei Santi, canta il himno della Tua gloria. Amém. 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 Oração eucarística número 3 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 Amém. 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 Que a paz de Jesus seja com o Senhor Padre Alexandre, também com todos os nossos ouvintes. Com você também, Jackson, e com todos vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Vaticano. Amém. De maneira especial, de maneira particular e com muita alegria, os novos sacerdotes também trocam a saudação de paz neste momento. Estão muito próximos do túmulo de São Pedro, bem próximos ao altar. Amém. 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 Tivemos antífona a comunhão e agora sim se tu me amas, Simão. Tivemos antífona. 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 é a igreja. O senhor também é o padre Alexandre, que é doutorando em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana e que teve também um de seus colegas, que foi ordenado hoje, uma alegria também. Sim, uma alegria e uma bela surpresa. O Simone, o Simão, em português, e que bom, que bonito. Ele está fazendo o mestrado, era diácono, agora está sendo ordenado presbítero. Também o senhor, como sacerdote, não tem como não recordar também a celebração, a cerimônia como essa, o momento da sua ordenação. É realmente emocionante. Vem à mente tantas memórias boas e bonitas que nos recordam esse momento celebrativo e também o Sim que foi dado naquele dia e que é renovado todos os dias, por mim e por todos os sacerdotes que querem assim fazer esse caminho verdade e vida, que é Jesus Cristo e servir cada vez mais a igreja. oração após a comunhão velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que redimistes pelo sangue do vosso filho que vive reina para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois da oração da comunhão, vamos ir agora para o rito de conclusão dessa celebração. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Amém. Ele vos torne no mundo servos e testemunhos da sua verdade e do seu amor e fiéis ministros da reconciliação. Faça de vós verdadeiros pastores que distribuam o pão e a palavra devido aos que creem para que cresçam sempre mais na unidade do corpo de Cristo. Amém. E su voi tutti, qui presenti, scenda la benedizione de Dio Onipotente, Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Vendiamo grazie a Dio. E o diácono le fai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e diz in paz. Damos graças a Deus. O Papa Francisco agora se coloca diante da imagem de Nossa Senhora. Está colocado à esquerda do altar para Antífona Mariana o Retinacele. Música Música Amém. Os novos presbíteros estão enviados. A missão então começa, celebrada a Eucaristia. Agora o Santo Padre Papa Francisco realiza a pressão de saída. Está terminando a missa para começar então a missão. Sobretudo pensando aqui nesses 19 novos presbíteros para a igreja. Como dizíamos antes, Padre Alexandre, uma celebração belíssima. Não é mesmo nós que estamos transmitindo aqui da sala das bênçãos, no fundinho aqui da Basílica, nos fundos da Basílica de São Pedro. Não tem como não nos emocionarmos. Também acolhemos com alegria esses nossos novos sacerdotes. E realmente chamou atenção justamente a alegria com que se saudaram no momento da paz. E esses novos sacerdotes, 19 novos sacerdotes ordenados pelo Bispo de Roma, nessa manhã aqui na Basílica de São Pedro. Realmente era uma alegria exultante. Assim, um sentido de vitória. Foi muito tocante realmente, Padre Alexandre. A alegria é um sinal de quem carrega a paz de Jesus Cristo. O povo agora aplaude em sinal de acolhida, de agradecimento ao sim desses padres, de agradecimento a Deus pelo chamado que fez a eles. E realmente o momento da paz foi algo marcante nessa celebração devido a manifestação de contentamento desses novos padres. Do sim que estão dando a Deus, do chamado, desse privilégio de poder servir a Deus através do Ministério Presbiteral. Nós estamos com eles em oração a partir de agora, para o exercício desse ministério e também com todos os nossos padres. Hoje é o dia de nós rezarmos a Deus, agradecendo a vida dos nossos padres e pedindo ao Espírito Santo que renove neles o sim dado naquele dia de ordenação presbiteral. De servirem a palavra de Deus, a Eucaristia, ao povo. Também agradecemos pela sua ordenação sacerdotal, Padre Alexandre, agradecemos pela sua companhia conosco, com seus preciosos comentários, realmente que enriqueceram essa belíssima celebração. E agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam pelos canais de rádio e televisão que nos retransmitem no Brasil, em Portugal e no continente africano. A todos, um bom domingo do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.